Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV, pessoal, amanhã dessa terça-feira, dia 2 de março de 2021, estamos aqui mais uma vez, mostrando as obras todos os dias aqui, né? E pessoal, não se esqueçam de acompanhar também o canal oficial da Arena MRV, né? A gente está aqui com um trabalho que é de torcedor, a gente fala de atleticano para atleticano, mas existe um trabalho da Arena também que deve ser respeitado, então sigam, além dos nossos canais, sigam também o canal da Arena, né? Vamos tentar fortalecer todos nós, a gente tenta fazer o nosso lado aqui, enquanto a Arena faz do lado de lá, né? A gente tem um trabalho importante sendo realizado todos os dias aqui por torcedores, né? Então, às vezes eu percebo, principalmente nas redes sociais, uma força às vezes de tentar desmerecer o nosso trabalho, né? Está certo que a gente não tem todos os recursos, a gente não tem nenhum tipo de apoio, nem da obra, nem do Atlético, estamos aqui todos os dias filmando as atualizações para vocês, mas não deixem de seguir os canais oficiais do Atlético também, né? O Atlético crescendo, todo mundo cresce junto conosco, né? Pessoal, entrei aqui pela esplanada, pela parte da portaria, mas parece que estão içando um dos pilares do segundo arranque por ali, ó. Eu estava aqui aguardando ver se a operação começava, mas comecei a ouvir os apitos, vou atravessar toda a área por aqui, ó, porque parece que a peça já está subindo, já vai subir pelo lado de lá, escutei os apitos ali. Que acontecem no momento em que as peças vão subindo, e parece realmente que o pilar já vai sendo erguido por ali, ó. As vezes a gente não consegue ficar aguardando a operação completa acompanhar pela limitação que a gente tem de estar em voo, né? A bateria tem limites. E a gente não pode ficar parado, as vezes, esperando a ação acontecer, e de fora a gente não consegue ver tudo que está acontecendo, é aguardar o estamento. Então, dá essa imagem bonita aqui, ó, o pilar lançado pelo pescoço, sendo erguido pela grua. Estamos aqui longe do alcance do equipamento, ó, a grua está lá em cima, muitos metros acima, dá nem para enquadrar aqui no drone, ele não olha para cima. Tem que subir bastante aqui, para mostrar o equipamento. Então, o tanto que eu tive que subir, e não deu para mostrar a grua ainda, ó, agora que dá para ver parte da lança dela por ali, ó. Então, ela está lá por cima, e a peça está lá embaixo. Dá essa imagem bacana aqui, ó, a peça foi erguida, está aí totalmente na vertical. E agora, devem começar as operações de estamento. Ela está muito baixa por ali, o pessoal já se afastou ali da peça. A grua está meio parada por aqui também. Agora, ele levantou a peça e parou. Deixa eu ver onde que eu estou. Ó, eu estou apitando de novo, vou descer um pouquinho mais para cá. E voltar a tensão para a operação. A peça vai se movimentando por ali, eu estou no contra-sol aqui, vou ter que me virar para o outro lado. Então, a peça totalmente erguida, estamos aqui aguardando, né? Soubesse que ele ia parar e eu filmava em outra área, né? Mas já que estamos aqui, vamos aguardar, vamos concluir aqui o trabalho. Principalmente nesse momento. Parece que agora, ela começou a se movimentar. Dá para ter noção ali pela sombra, né? Está se movimentando bem devagar, não. Está só balançando ali com o vento por enquanto. O pessoal está por ali, aguardando ali a instalação. Mas acredito que deva estar chegando lá. Exatamente isso, lá no fundo a gente percebe a plataforma se movimentando. Então, ela não deve ir para lá enquanto a plataforma não estiver no local, né? O pessoal tem que estar lá para receber a encomenda e direcioná-la para a instalação. Tentar passar por aqui, ó. Acompanhar aqui um pouquinho mais de perto. Dá para ver o pessoal se encaminhando lá para o local. Aqui vai ter muitos pilares. Aqui eu vou passar por cima. A plataforma vai se encaminhando para o local de instalação. Aqui dá para eu passar sossegado. Estou acima das estruturas. E ali o pessoal vai se direcionar para o caminho, ó. Tem que ter cuidado com os fios por aqui. O apito está rolando lá embaixo. Agora, se ele não tocou, é que a peça vai se movimentar, ó. Ela deve ir para cá, ó. Não, deve ir lá para frente. Porque a plataforma está se direcionando para aquele lado. E a peça agora vai começar a se mover. Exatamente isso que está acontecendo por ali, ó. A peça lá vai se movimentando bem ali. Ao lado da grua. Ela vai recolhendo o carrinho para próximo da torre. E girando no sentido para o lado que eu estou, né. Olha lá, a peça vai chegando por ali. E aí, quando ela chegar próximo ali da torre, ela vai girar. Vou acompanhar por qual lado, hein. Vou acompanhar aqui pela rua. Deixa eu acelerar um pouquinho mais para cá. Aí eu pego ela chegando. A plataforma já está chegando lá no local. Imagina que pudesse ser uma daquelas que estão mais próximas por aqui, ó. Aceleramos o total e viemos aqui para o outro cantinho. E lá, a viga está por ali, ó. Sendo erguida acima do restante do estádio. Deve ser colocada naquela posição por ali. Vamos ver onde está a plataforma. Exatamente. A plataforma já parou por ali. Aguardando a chegada de mais um dos pilares. Está passando o carro da polícia por aqui. E dá essa imagem bacana aqui para a gente também, né. Os pilares sendo movidos por ali. A imensa capacidade da grua vai girando por esse lado. Está vindo para o lado de cá. Eu tenho que estar esperto aqui. E se ela vier para o meu lado, eu tenho que ir embora, ó. Vou afastar um pouquinho para o lado de cá. A gente alinha as operações aqui com o pessoal que trabalha na obra também. Buscando orientação o tempo inteiro, né. De como proceder no momento das filmagens. A peça vai chegando por lá. Agora que quando ela chegar próxima ali ao destino. Dá para a gente aproximar também um pouquinho mais a imagem. Vai chegando. Deve ser montado ali no pilar no começo do prédio 4. Mais uma peça chegando por ali, ó. Imagina que fosse lá naquele primeiro. Mas não. Ela vai naquele primeiro. Lá não tem as ferragens ainda. A armação metálica não está por lá. Ela está nesse aqui, ó. Então é aqui que a peça vai chegar. Daqui a pouquinho o pessoal também vai preparar a operação. Para o vídeo não ficar tão longo. Enquanto a peça se aproxima ali do local definitivo. Provavelmente ela fique pendendo ali por um tempo. Enquanto o pessoal se aproxima. Para iniciar. A fixação de mais um pilar por ali. Sem a ajuda do pessoal na plataforma. Não é possível colocar lá no local. Então esse aqui foi mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like. Compartilhem. E inscrevam-se em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. E aí E aí O que é o meu amor? Oba, oba, oba. O que é o meu amor? Oba, oba, oba. É o meu. O que é o meu amor? Oba, oba.